E olha só, nós começamos a falar de trabalho, né? De trabalho mesmo, é isso. Porque não adianta você procurar emprego, não. Tem que trabalhar a satisfação do mercado de trabalho, e que está difícil para muita gente. Pois é, no quadro Carteira Assinada de hoje a gente vai falar das barreiras que algumas pessoas com mais de 40 anos acabam enfrentando para conseguir um emprego. Será que o problema é mesmo a idade ou, quem sabe, a qualificação? Todo dia é a mesma rotina. A Denise sai de casa com o currículo nas mãos e com a esperança de ser contratada. Mas para ela está difícil conseguir um emprego. Faz um ano e meio que ela procura trabalho com Carteira Assinada e recebe sempre a mesma resposta. Pede para guardar em casa ou diz que não tem vaga. A maioria pede para guardar em casa. A Denise fez curso de telemarketing e básico em informática, mas ela já trabalhou como copeira, auxiliar de produção e até no cargo de auxiliar de serviços gerais. Além disso, tem um fator que ela diz que atrapalha na hora de ser escolhida para o cargo. A idade. A Denise está hoje com 48 anos. Eu acho que tem emprego que eles procuram mais jovem. Somente telemarketing, essas coisas assim, é mais jovem. Já o Alexandre, que tem 45 anos de idade, está há dois anos trabalhando em um supermercado de Itajaí. Mas ele acredita que o desemprego, que chegou a atingir 12 milhões de brasileiros neste ano, afeta a todos, tanto jovens como pessoas que passaram dos 40 anos. Ele conta que os colegas quarentões também andam enfrentando problemas para conseguir um emprego com Carteira Assinada. Porque eu acho que o pessoal pensa que a gente não tem a mesma energia de um jovem, de 30, 40 anos. O gerente do supermercado onde o Alexandre trabalha explica que a maioria dos funcionários tem hoje entre 25 e 30 anos e cerca de 20% tem mais de 40 anos. Apenas dois profissionais que trabalham aqui têm mais de 60 anos de idade. Muitas vezes algumas pessoas que têm uma carreira toda feita em escritórios, fora do ramo de supermercado, acabam não se adaptando. Então a gente acaba selecionando pessoas que têm um certo conhecimento na área, desde que seja no início da sua carreira ou no decorrer. E quando a gente contrata essa mão de obra, a partir dos 40 anos, geralmente nós temos surpresas boas. São pessoas muito responsáveis, comprometidas e acabam somando muito na nossa equipe. Se está difícil para quem tem mais de 40 anos de idade conseguir um emprego, a situação é ainda mais complicada para quem tem 60 anos ou mais, ou seja, as pessoas que estão na terceira idade. O índice de desemprego nessa faixa etária aumentou 132% no país. Esta especialista explica que algumas empresas estão mudando essa realidade e apostando na contratação de profissionais com mais idade, inclusive aqueles que passaram de 60 anos. Mas para conseguir se encaixar no mercado de trabalho, é preciso que essas pessoas façam um processo de se autoreciclar. Ela pode buscar um pouco mais de familiaridade com as novas tecnologias que estão bem presentes no mercado de trabalho, querendo ou não, tem questões que só vêm depois de uma certa vivência, de uma certa experiência. E isso elas podem trazer para o mercado de trabalho, podem trazer como um diferencial importante na hora de buscar uma nova colocação. Precisa, precisa continuar aprendendo aí mesmo, se lapidando, não pode se conformar com a situação atual, não. Corra, meu amigo!